Quando a gente começa a trabalhar com fatos históricos, a gente começa a, de certa forma, trazer a importância desse conteúdo para a realidade, né? Então, quando eu falo em trazer a importância, em voltar para a história, é mostrar por que alguém um dia estudou isso, por que a gente hoje sabe esse conteúdo, né? Eu gosto muito desse trecho aqui que eu vou falar para vocês, que na realidade está muito bem explicado naquele livro Os Botões de Napoleão, tá bom? Para quem nunca leu esse livro, eu recomendo. Tem muita coisa legal de história que vocês podem estar utilizando em sala de aula, tem muitos conteúdos totalmente relacionados a realmente mudanças significativas que nós tivemos no ponto de vista de sociedade, né? Como que a humanidade mudou por conta das descobertas de substâncias químicas, né? Então, a química, assim, realmente, ela trouxe mudanças, né? O conhecimento químico trouxe impactos na sociedade. E é isso que é importante a gente mostrar para os alunos, né? De uma certa maneira de você entender que realmente saber química, a gente tem vantagens em relação a isso, né? O conhecimento químico, realmente, ele nos confere vantagens, até mesmo se nós pensarmos, né? A química, ela é a ciência que estuda a matéria e tudo que está ao nosso redor é constituído de matéria. Então, a possibilidade de fenômenos, né? Se você entende química, você consegue estudar, que você consegue interpretar, é muito grande. Então, aqui eu coloquei esse trecho, né? Que ele fala do período das grandes navegações, tá? E o que que acontece? Um dos grandes problemas que existia naquela época era a morte por escorbuto, né? O que que é o escorbuto? É uma doença causada pela deficiência de vitamina C, tá? Então, aqui a gente tem alguns dados, né? Em 1497, tá? Nós tínhamos 160 homens, né? Morrem durante a expedição de Vasco da Gama. Entre 1519 e 1522, 90% da tripulação de Magalhães morreram por conta do escorbuto. Então, o que que acontecia na realidade, né? Os portugueses, espanhóis, né? Outros europeus saíam da Europa em direção aqui à América, né? Em condições extremamente precárias, né? Precárias que eu falo do ponto de vista do nosso conhecimento hoje, mas é claro que pro período isso não era, né? Uma precariedade tão evidente, mas nós tínhamos que imaginar o seguinte, naquela época não existia conservantes, não existia refrigeração, né? Ou seja, as pessoas faziam uma viagem longa da Europa até as Américas, né? E basicamente, eles tinham que trazer alimento e não tinha-se onde estocar, ou melhor, até se tinha onde estocar esse alimento, mas não estocar isso com os devidos cuidados. Então, imagina, uma viagem na Europa, né? Até chegar aqui na América, eram meses, né? E aí, como que você ia trazer um alimento que realmente iria conseguir manter suas propriedades durante esse longo período de viagem? Então, basicamente, o que eles traziam, né? Eram biscoitos feitos de água e farinha, basicamente isso, tá? E muitas vezes isso também apodrecia, isso também estragava, mas era a alimentação deles. Ou seja, né? Carecia-se muito de nutrientes, né? De uma alimentação de qualidade durante essa viagem. E a vitamina C, na realidade, o ácido ascórbico, é uma substância química que é encontrada em frutas cítricas. E, basicamente, na alimentação deles não existiam frutas e, consequentemente, tinha-se o problema do escorbuto. Então, grande, né? Grande parte do fracasso das expedições aí do europeu no período dessas grandes navegações, tá relacionado, né? A doença ao escorbuto, que é a falta de vitamina C. Isso poderia ser resolvido consumindo frutas, mas as pessoas não tinham esse conhecimento na época, né? E aí a gente fala como a falta de conhecimento, né? De uma molécula, de uma substância química, ela muda todo um contexto histórico. Porque, se, possivelmente, essas mortes não tivessem acontecido nessa proporção, a história poderia tomar um rumo diferente, né? Possivelmente, né? Os portugueses e espanhóis poderiam ter tido um avanço muito maior nessas expedições e, hoje, talvez, nós teríamos um domínio maior, por exemplo, na América, dos portugueses e espanhóis. Isso poderia afetar, inclusive, no idioma, né? Hoje, a gente tem o inglês como a língua, né? Como a língua principal aí, falando em termos de mundo. Mas, se a história tivesse tomado um rumo diferente, hoje, nós estaríamos numa situação diferente. Então, a falta de conhecimento químico, nesse momento, impactou, sim. E nós temos consequências, vamos dizer, históricas, né? Até os dias de hoje, né? O nosso idioma, eu acho que é um exemplo disso. Talvez, se essas expedições tivessem sentido muito mais sucesso, nós teríamos mais países falando português, por exemplo, até mesmo falando espanhol, ou seja, né? O mundo teria uma dinâmica, o mundo teria toda uma questão social diferente. Então, vejam como uma simples coisa, que parece simples, né? Ah, e a gente só não sabia o que era a vitamina C. Ah, mas isso traz consequências. Então, aqui eu mostro pra vocês, né? Essas questões, porque como... Do ponto de vista histórico, a gente consegue explicar muita coisa, né? Aqui a gente tá falando de uma estrutura química, né? Do conhecimento de uma molécula. Se a gente for falar, por exemplo, do açúcar, você consegue destrinchar muita coisa, né? Desde a parte histórica, da questão do plantio, né? De toda a mudança que nós tivemos, até mesmo na nossa alimentação, né? Com a implementação do açúcar, começa-se o vício por doces, enfim. Tem toda uma discussão que a gente consegue fazer em cima do açúcar, né? E isso vai de questões lá do passado. E aí você consegue discutir até processos e tudo mais. Então, existem substâncias químicas, né? Que mudaram completamente a dinâmica, vamos dizer, da sociedade. Então, o conhecimento químico tem um impacto muito grande nos fatos históricos, né? Aqui eu mostro pra vocês um caso, né? Que é do estanho. Nós temos o estanho em dois estados sólidos diferentes. Ou seja, o estanho, ele apresenta um arranjo, né? A gente chama de estanho cinzento, tá? Que seria esse arranjo cúbico aqui, ok? E a gente tem um outro estanho, que é o estanho branco, também sólido. Que ele tem um arranjo de corpo centrado, né? Teta-gronal de corpo centrado. Ou seja, o estado sólido, ele é caracterizado, né? Pela organização dos átomos e moléculas que compõem. Então, o estado sólido, nós temos uma menor energia cinética e uma organização. Só que, para algumas substâncias, essa organização, ela pode acontecer de maneira diferente. Então, por exemplo, nós temos a grafite e o diamante, que é a mesma composição química. Porém, os átomos de carbono estão, digamos assim, organizados de uma forma diferente. E as propriedades desse material é completamente diferente, tá? Então, aqui também, a gente fala muito do diamante e da grafite, como esse exemplo de substâncias alotrópicas, né? Formas alotrópicas, ou seja, eu tenho substâncias com a mesma composição química, mas com características, com propriedades diferentes. Porque a maneira como os átomos estão organizados no espaço reflete nas propriedades. E esse exemplo, eu acho ele muito interessante, né? É que ele fala o porquê, na realidade, né? Que o exército de Napoleão fracassa durante a guerra na Rússia. Então, em dezembro de 1812, o exército de Napoleão tinha apenas 10 mil homens. E quando eles chegaram na Rússia, em junho do mesmo ano, existiam em torno de 600 mil homens. Então, o que que acontece? A maioria desses soldados morreram em consequência da falta de condições de você sobreviver, né? No rigorosíssimo inverno russo. Mas isso aconteceu por quê? Eles não foram preparados? Eles não estavam preparados para esse inverno e tudo mais? O que acontece é que os botões dos uniformes desses soldados eram feitos de estanho. E o estanho, quando ele passa, né? Por um resfriamento, então por conta da queda da temperatura durante o inverno russo, o que que acontece? Nós tivemos a conversão de um estado sólido para o outro, né? Ou seja, nós tivemos uma mudança no arranjo estrutural do estanho, que passa dessa estrutura para uma estrutura cúbica. E o que que isso reflete nas propriedades? Então, esses materiais, eles têm propriedades diferentes. Então, essa estrutura que predomina numa temperatura menor, consequentemente, ela é uma estrutura que ela vai esfarelando, né? Então, por isso que esses soldados tiveram problema de sobreviver no inverno russo. Porque os botões começaram a esfarelar por conta dessa mudança de estrutura. Tinham-se esse conhecimento na época? Não tinham. E aqui eu acho interessante da gente reforçar, porque muitas vezes a gente explica isso, ah, eu tenho, né, os alótropos são, as fórmulas alotrópicas são substâncias sólidas que apresentam arranjos estruturais diferentes, consequentemente, essas estruturas, né, têm propriedades diferentes, esses materiais têm propriedades diferentes. E aí, quando a gente joga isso muito em sala de aula, isso fica muito subjetivo, né, fica solto. As pessoas não veem conexão. Agora, quando eu chego, realmente apresento, né, um fato histórico, algo que realmente aconteceu, vejam como a história poderia ser diferente se conhecesse, né, a propriedade desse material, ou se, né, de fato tivessem utilizado um material diferente. Mas tudo isso impacta na nossa realidade hoje, tá? Então, às vezes é difícil a gente conseguir contextualizar dentro da realidade do aluno, mas quando a gente volta para fatos históricos, a gente consegue mostrar a importância de tudo isso.